Olá a todos que estão com a gente aqui nas redes sociais acompanhando as informações importantes do estado e também a previsão do tempo agora. A massa de ar seco e quente segue influenciando o tempo em Santa Catarina, por isso o sol está brilhando em praticamente todo o nosso estado, um pouco mais de nuvens nas cidades do litoral. A temperatura está bem alta, subiu bastante agora à tarde, chega a 30 graus em praticamente todo o estado. Amanhã o sol continua brilhando, mas entre a tarde e a noite áreas de instabilidade podem trazer chuva isolada. Durante a tarde de sábado as temperaturas seguem bem altas, chegam a 33 graus no meio oeste, por exemplo. Nas outras regiões também, em todas praticamente chega a 30 graus a temperatura. Tem alerta importante da EPAG de Cirã em relação ao risco de temporais isolados. Esse alerta vai do fim da tarde de sábado até a noite de domingo. As regiões onde podem acontecer os temporais são meio oeste, Planalto Sul, Litoral Sul, Vale do Itajaí e também a Grande Florianópolis. Pode ter pancadas de chuva forte, com raios e também granizo. Então vai ser um fim de semana de temperaturas mais altas, sábado principalmente, muito calor e aí a previsão, o risco de temporais isolados com um domingo de bastante instabilidade, muitas nuvens no céu de Santa Catarina. Por hoje era isso, um ótimo fim de semana a todos e até mais.